Olá pessoas, eu voltei e hoje para falar dos acessórios que vão ser tendência na primavera e verão 2019. No vídeo de hoje eu vou falar de frisos ou grampos, não sei como falar na sua região, mas são esses broxinhos que usamos para prender o cabelo. Dá para você usar de várias formas e nessa estação eles vão vir à mostra. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer 4 modelinhos e junto 4 penteados bem fáceis para você entrar nessa tendência. E o melhor de tudo, sem gastar nada, usando aqueles grampos feios que a gente gosta de fazer penteado sem esconder. Nessa estação vamos customizá-los e deixá-los à mostra. Se você quer ficar por dentro de todas as tendências de moda, eu te convido a seguir esse Instagram que lá tem várias dicas legais. Eu te espero nas minhas outras redes sociais que vai estar aqui na tela e vai estar linkado tudo aqui abaixo do vídeo. Aqui também vai ter a lista de todos os materiais que eu utilizei aqui. Agora eu te convido a dar uma pausa no vídeo, se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É de graça. Se estiver gostando do assunto, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, compartilha com as amigas. E se fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de papelão e prendo os grampos para me dar apoio na hora da colagem e não colar a parte de cima com a de baixo. Com a agulha eu pego seis pérolas, passo a cola, pego a agulha, coloco as pérolas em cima da cola e seguro por um tempo para fixar bem. Eu estou fazendo com a pega mil, mas você também pode fazer com a cola quente. Eu faço em vários. Para fazer o penteado, eu coloco o cabelo um pouco de lado e com a parte mais baixa eu puxo e vou colocando os grampos. Esse penteado é bem simples. Coloco um retinho do lado do outro. Nesse outro eu pego um pino para a bijuteria, coloco uma pérola de número 6 e uma de número 4. Deixo mais ou menos um centímetro e corto o excesso de arame. Com o auxílio de um alicate, eu dobro o arame para um lado, depois eu pego bem na pontinha e vou girando para o outro lado, fazendo assim uma argolinha. Eu vou repetir esse processo mais de duas vezes, só que dessa vez apenas com a pérola de número 6. Eu dobro o arame para um lado e depois giro para o outro, fazendo uma argolinha. Pego uma argolinha de bijuteria, coloco uma pérola simples, uma dupla e uma simples. Fecho a argolinha e passo por dentro do grampo. Eu fiz vários. Para o penteado, eu coloco o cabelo todo para o lado e vou fazer uma trança simples. Eu divido meu cabelo em três mechas e vou trançando. Coloco um elástico no final para prender. E venho puxando os ladinhos da trança para deixar mais cheia. Depois eu pego os grampos, um por um e vou colocando em pé entre os elos da trança. Não tem segredo, é só pegar o grampo e colocar em pézinho entre os elos da trança. E ficou assim. Para o terceiro grampo é bem simples. Coloquei no pedacinho de papelão, passo um pouquinho de cola quente na ponta e colo um chatão engrampado. E eu repito esse processo por várias vezes. Para o penteado, eu fiz um rabo de cavalo baixo. Pego o grampo e coloco bem na diagonal. Pego um outro grampo e passo por cima do que eu já coloquei, fazendo um V. E vou repetir esse processo. Coloco um grampo na diagonal. Pego um outro grampo. Cruzo o que eu já coloquei, formando um V. Vou repetir esse mesmo processo três vezes. E vai ficar assim. Para o quarto, você só vai precisar de esmaltes. Eu peguei o mesmo pedacinho de papelão e coloquei papel filme, que é para o esmalte não grudar no papelão. E agora, mais fácil e impossível. Eu pego o esmalte na cor que quero e vou pintando os grampos. Para o penteado, eu puxo uma mechinha da frente do meu cabelo e puxo para trás. O resto eu deixo solto, passando por trás da mecha. Eu coloco um grampinho em pé. Coloco um outro também em pé e ao lado, deixando um espacinho entre um e outro. O terceiro eu passo em cima cruzando. E o quarto eu vou cruzar na parte de baixo. Formando assim uma hashtag. E vai ficar assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Apoio Apoio